Angelim, se você tá emocionado, né Alex Cobar? Segura a emoção porque vem mais aí, preparamos uma surpresa pra você. Romero, é Angelim! Romero, é Angelim! O cara foi lá e graças a Deus que ele nasceu pra brilhar. Foi muito importante, não só pra torcida do Flamengo, mas pro Ceará em geral, porque ele representa o Ceará. Eu não esperava isso, mas aconteceu, eu estou muito feliz, muito emocionada. Eu agradeço a Deus por o título do Flamengo e o título fica nas mãos de meu irmão. Romero, é Angelim! Romero, é Angelim! Ali sua família, seus irmãos, a gente olha de fora agora esse título, todos nós estamos emocionados, o Romero de Cobar também, e a gente imagina o filmezinho que passa na sua cabeça, esse momento de emoção pura. Um filme longo, bem longo, né? Muito, não consigo falar. Tá bom, não, então olha, já que você não consegue falar, Flamengo seis vezes campeão brasileiro, parabéns! Pois é, essa história desses seis títulos, né, Glenda, inclusive é legal a gente falar. Em 87, que foi quando foi fundado o Clube dos Treze, houve a Copa União, a Copa União que reunia grandes clubes do Brasil, 16 clubes, e a CBF organizou um campeonato paralelo, o esporte foi o campeão, é homologado pela CBF como campeão, inclusive, e o Flamengo ganhou a Copa União e também se julga campeão. É um ano confuso mesmo, então o Flamengo se julga a Exa, então parabéns ao Flamengo. É isso mesmo, dois títulos nacionais, esporte campeão brasileiro em 87, o Flamengo também campeão brasileiro, e agora 2009, Flamengo é o Exa, campeão brasileiro, tá tudo resolvido. Não, não briguemos por isso. Resolvindo, Angelim! Tá mais calmo, Angelim? Olha só que bacana, um gol, ele fez um gol no Campeonato Brasileiro esse ano, não é isso? E logo o gol do título, um gol histórico. Acabou. É isso mesmo, quem vai guardar? É a trajetória de um brasileiro típico, do só do dia a dia, do treino do dia a dia, é isso aí mesmo, Angelim, muito obrigada. Parabéns pra você. E a gente fez mais uma homenagem pra você, agora, pra você de casa também, o gol, numa imagem que não foi posta no ar ainda, na super câmera lenta, um gol como a gente ainda não viu e nem você. Olha só que bacana. Olha só que bacana. Música